Galera, estamos de volta com a série de Forza Motorsport e no vídeo de hoje eu falei pra vocês que ia ter algumas coisinhas que eu ia mostrar hoje. E sim, tá galera, como você viu aí no título, na thumbnail eu ganhei 20 carros. Ganhei 20 carros de graça, galera. Não esqueça aí o seu like que é muito importante logo no início pra você não esquecer ao decorrer. Assiste aí o vídeo por completo que é o que mais me ajuda aqui no YouTube e vamos lá. Bom, aqui em carros, galera, ó, se a gente vir aqui e colocar em meus carros, a gente ganhou 20 carros, galera. Ó, um Acura NSX, um Audi R8, tá, Le Mans, uma BMW M4 Competition Coupé, um carrinho aqui BRM, né, o Team Motul, dois Chevrolet Scorvete, sendo um edição Forza, né, ó, Forza Edition, um Camaro ZL1 também, Forza Edition, um Ford Focus, o Honda Civic que a gente começou, então não conta, né, tem o Hyundai Veloster, Mercedes, tem muito carro, galera, Porsche, o Subaru SDI Forza Edition também, que tá muito bonito, o novo Toyota Supra GR, tá, galera? E por fim aqui uns dois Golfs que, na minha opinião, esse daqui, ó, esse Hashtag 22 é o mais bonito e deve ser a capa também aí do vídeo. Mas, ok, mostrei aqui os carros, então vamos aqui em Corrida e Modo Carreira, tá? Vamos lá ver agora o que tem pra gente fazer, ó, a introdução a gente já completou, maravilha. Temos aqui, ó, o do Golf pra fazer, tá vendo, ó, Modern Tour. É o único que dá pra fazer, o resto tá tudo bloqueado, né, o resto está tudo bloqueado, o único que dá pra fazer é esse. Não sei se esse aqui daria pra fazer porque é com Supra, né, mas deixa eu ver, série bloqueada, termina o desempenho prático, desempenho prático, vamos lá. Ó, cantestinizinha. Os hatchbacks modernos de alto desempenho evoluíram para armas sérias de rua e de pista, manuseio preciso, incrível poder de parada, resposta turbo instantânea. E ainda assim, eles mantêm seu esquema prático e espaço de carga considerável. Fabricantes competitivos utilizaram consistentemente engenharia de ponta para produzir um carro rápido e controlável que os entusiastas levam de forma confiável ao limite. E com as vastas atualizações disponíveis, os motoristas criarão estratégias para extrair ainda mais desempenho e diversão. Boa, boa. Ó, aí agora já dá pra gente escolher aqui algum carro. Aliás, dá pra gente comprar alguns, né, e escolher o que a gente já tem. Vamos então escolher o que já temos, né, galera. Eu falei sobre o Golf, mas nós temos aqui um Veloster edição Forza. Vamos ficar brincando com os dois carros, tá? Carro próprio, você já tem o carro. Quer comprar outro? Selecionar carro. Não, eu não quero comprar um carro. Seleciono carro. Será que eu preciso comprar ele ou não? Não. Não gastei dinheiro. Né, beleza. Uma coisa também que eu não falei pra vocês é que essa edição que eu estou jogando me dá 500 mil pra iniciar o jogo. Então por isso que eu tô com 600 mil ali já, tá bom? Vamos continuar. Ó, desempenho. Será que tem alguma coisa pra mexer? Não tem porque a gente não fez nada, né? Na verdade tem. Tem uns filtros de ar aqui, ó. Tá vendo? O limite do ID ali, né, que é do PI, é 600, né? Classe B600. Escapamento, então. Vamos colocar aqui um escapamento de corrida. E vamos colocar aqui um filtro de ar de corrida também, tá bom? É a única peça que temos aqui aberta. Vou botar para atualizações. Não podemos aplicar sua construção pelos seguintes motivos. Pontos negativos de carros disponíveis. Faça ajuste para aplicar a sua construção e se qualificar. Ah, tá. Então vamos sair aqui, ó. Sai. E eu tenho que aprimoramento rápido, né? E aí agora sim ele aprimora de um jeito mais certo pra gente. Aí, ó. Beleza. Agora a gente consegue sair. Tunagem. É só essa parte de gerenciador de configuração e continuar. Eu ainda não achei ainda onde que troca de... Tipo, roda, é... Aerofólio. Não achei ainda. Não sei se eu estou ainda, né? Meio que cegueta. Não estou vendo essas opções, mas eu não consegui achar. A pista de corrida de clima técnico de Laguna Seca tem 3,5 quilômetros de asfalto tortuoso cercado por bastante cascalho. Então, se você sair, quando for voltar devagar para a pista, você perderá muitas posições. Vixe, eu já estou vendo. Vambora. Bora que bora. Bora que bora, hein? Aí. Opa, opa. Segura. Calma. Aqui o ideal, galera, era eu estar usando o manual com embreagem, tá? Manual com embreagem ia ser o ideal. Mas vamos continuar jogando e pegando o jeito do jogo. E aí eu coloco o manual com embreagem. Por enquanto vai ser só manual. E aí. Segurou. Segura. Foi um pouquinho lento, né? Mas ok. Segura. Segura. Boa, boa, boa. Conseguimos ali. Conseguimos ali. Ali eu preciso reduzir marcha, só dar as criadinhas. E uma outra coisa, tá, galera? Você que está jogando o jogo e quer, né, jogar online com alguém, não tem ninguém para jogar online, é só seguir aí no meu canal de lives, tá, galera? Agora que todo dia eu estou jogando lá o coisa online com o chat. Beleza? Basta clicar no primeiro link da descrição e ir lá, deixar um followzão. E todo dia, tarde, a gente está abrindo uma livezinha lá e fica até a noite. Beleza? Mas se você quiser jogar online, é só colar. Ui, comi pista. Ai, segura, segura. Quase, cara. Nossa, aquela curvinha ali, eu sou péssimo nela, mano. Faz tempo já que eu já corri nessa pista, né? E eu nunca acertei aquela descidinha ali. Será que o cara vai deixar eu passar? Vai. É, vai entre aspas, né? Olha a merda que o cara fez, velho. Nossa, você está de sacanagem com a minha cara, hein? Ainda bem que eu não tomei penalidade. Que miserável. Caraca, mano, eu fiz a curvinha ali, era por causa de ter freado. O cara não freou, mano. Beleza, beleza. Agora aqui eu fiz bem mais rápido, hein? Agora aqui eu fiz bem mais rápido. Uou, show de bola. Aí, ó. Aê, garota. Boa. Vamos buscar isso aqui também. Estou mais rápido nessa volta, hein? Estou mais rápido. Ô, amigo, ô, amigo. Ô, irmão. Caraca, irmão. Ah, sem penalidade. Eu até... Mano, pelo amor. Calma aí, velho. O maluco não me viu do lado, não. Jogou em cima. Ainda bem que nós estamos sem penalidades. Até agora está safe. Essa decidinha, cara. Ai, caraca. Olha lá, ó. Eu sempre erro ela, velho. Será que na última volta eu acerto? Meu amigo. Será que na última volta eu vou acertar essa decidinha? Boa, boa, boa. Beleza. Beleza. Maravilha. Estamos subindo o nosso nível também do piloto. Do carro, né? Na verdade. Ó, fiz uma volta mais rápida agora. Dois segundos mais rápido. Boa, boa, boa demais. Ah, garoto. Essa curvinha agora eu acertei muito. Essa zebra, cara. Essa zebra me quebrou, velho. Tem penalidades. Ainda bem, né? Nossa, a zebra, o carro pulou ali. Eu fui para fora. Caraca, hein? Quero só ver se eu vou acertar fazer aquela decidinha, mano. Quero ver se eu vou acertar fazer a descida. Boa. Bora, bora, bora. Tá chegando já a descidinha. Já está chegando. Agora foi? Ah, moleque. Agora foi. Tá vendo? A última volta eu acerto a descida, cara. A última volta eu acerto a descida. Caraca. Aí, pegou, ó. Pegou um pouquinho do... Da areia. Mas foi, né? A última volta. É a última volta, né? É. Esse aqui é o treino. A gente vai para a corrida agora. Vamos lá, bora. Agora é só apertar o direcional aqui para a direita, ó. Coisas que vocês me falaram, né? No vídeo e eu não prestei atenção. Aí ele entra no pit. E aí a gente já consegue vir aqui, ó. E já começar para iniciar o evento, ó. E ir para a corrida. Bora, rapaziada. Bora que bora. Bora que bora. Agora é corrida. Agora é para valer. Eu fui olhar o adesivo no Ford Focus ali, cara. Tá escrito Forza Club, algo assim. Pessoal, não acelera, véi. Pessoal, não acelera. Eu ia quase que me joga para fora. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. De pouquinho em pouquinho a gente vai passando. Só não posso deixar o pessoal ali na frente sumir. Se sumir, aí já era. Oh, oh, irmão. Qual é que é o probleminha, meu parceiro? O maluco me empurrou ali do nada, na reta. Vamos buscar ali o primeiro. Eu também insisto. São quatro voltas. Bora. Puxa, essa descidinha, cara. Essa descidinha me mata, cara. Eu fiz três voltas no treino e eu só acertei uma vez essa descida. Ah, acertei. Boa. Fiquei até quieto aqui, cara. Acertei ela. Aí, já passa esse aqui. Ai, caraca, mano. Essa zebrinha amarela que tem ali, véi. No limite da pista, me mata, véi. Mas estamos em quinto. Vamos embora. Vamos buscar o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro. Bora, bora, bora. Essa curvinha aqui, se eu acertar, que eu acho que eu não vou por causa desse cara aqui, ó. Vai, 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 freio. Aí, consegui. Dei uma reladinha ainda nele. Será que vai contar? Não. Boa, boa. Eu freio mais do necessário ali pra, realmente, cortar ele pela esquerda. Estamos bem, estamos bem. Quarto, já estamos buscando aqui o terceiro. Eu vou passar, bom. Oxi. Ano, aquela zebrinha ali me quebra, cara. Vamos ver a interna. Vamos ver a interna. O carro tem uma gaiola, né, e tal. Eu não gosto muito de correr na interna, cara, porque eu sou horrível na interna. Horrível, horrível. Ainda mais nessa descidinha aqui, né? Vamos trocar. Pelo amor. Ah, errei. Errei, 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 errei. Vocês também me pediram pra usar a outra câmera, que é um pouquinho mais perto. Vou colocar nela aqui já, já. Essa câmera aqui, ó. Não sei. Qual câmera vocês preferem? Essa aqui ou a que eu estava, né? Que é um pouquinho mais longe. Essa aqui parece que você tem mais controle do carro, mais visão e tal, mais detalhes. Não sei. Vocês que mandam. É vocês que mandam aí, rapaziada. Se for essa câmera aí... Só comentar. O primeiro tá ali. Vamos buscar ele agora, mano. Primeiro tá de Mine Cooper. Bora. Ai, peguei um pouquinho da... Ai, caraca, 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 caraca. Caraca, caraca. Merda, galera. Eu peguei um pouco da terra, mano. E ainda bem que eu não tomei punição. Agora eu tenho que me desdobrar pra alcançar aquele cara. Bora, bora. Não tá tão longe, né? Ele não tá tão longe. Caraca, mano. Essa zebrinha me mata, velho. Toda hora eu pego ela, cara. Toda hora eu pego aquela zebrinha ali. Aí. Nossa, só que na descida eu perco a visão com essa câmera, hein? Se bem que a gente fez ela de boa, a descidinha, né? Acertamos. Bora, Mine. Bora, Mine. Vai passar reto? Perdeu o controle, meu parceiro. Perdeu o controle, meu parceiro. Já era. Esqueça tudo. Primeirão. Agora ninguém me pega. Agora ninguém me pega, meu parceiro. Agora ninguém me pega, meu irmão. Bora. Ó, eu desviei da zebrinha ali. Aquela zebrinha ali. Tem um imã com ela. O carro é atraído automaticamente para aquela zebra. Ó, tomar cuidado com essa daqui também, né? Que é a que eu sempre pego. Aí, não pegamos. Agora também tem a outra lá na frente, que eu também sempre pego ela. Aê, boa. Aí, ó. Tô de bola. Bora. Agradecida, né? Aê. Boa, boa. Não sei se eu sujei ali, aquela parte. Mas eu acho que não. Aê, não peguei as zebrinhas amarelas dessa vez. Maravilha. E vai ser primeirão. Vai ser primeirão, rapaziada. Já era. Eu fiz um minuto e quarenta e quatro, cara. Olha o tempo do bot. Um e quarenta e oito. Bom demais, tá? Vinte e oito pontos. O próximo. Tem essa parte aqui de qualificação, que sempre tem, tá, galera? Na outra eu deixei. Nessa daqui eu vou pular. Porque é a mesma animação. E aqui ganhamos nove mil. Vinte e quatro mil. Oh, maravilha. Ah, tem bônus de VIP. Mano, dez mil de bônus de VIP, cara. O bônus é maior que o prêmio da corrida. Meu amigo. Rodas, pneu, né? O tamanho da roda. Largura do pneu. Quero saber onde que eu faço isso no carro. Mas ok. Vamos lá continuar. Ó, desempenho, tunagem. Gerenciador de configuração. Encontrar tunagem. Minha tunagem. Salvar. Não, aqui eu consigo baixar a tunagem, né? Já aqui não é isso que eu quero. E desempenho. Ah, cara. Tava aqui esse tempo todo, mano. Poxa borracha. Tava aqui esse tempo todo, galera. Olha as rodas aqui. Pô, vacilei demais, hein? Vamos colocar uma rodinha mais bacana. Será que tem umas TE37? Essas... A qualidade das rodas aqui não tá me agradando muito, não. Tá meio escuro, meio estranho. A qualidade das rodas ali não tá tão legal, não, galera. Galera, vou colocar essa estrelona aqui, ó. Da Ruteform, tá? Vamos colocar ela. Vamos comprar. E é só. Não vou mexer mais em nada. É um carro edição, tá? Então já é bom o suficiente. Bora. Essa curva aqui eu não conhecia, por isso que eu freiei, mas não precisa freiar. É bom saber. Ó, rodão. Rodão gigante. Segurou. Bora, bora. Bora, bora. Vamos pegar o traçado da pista primeiro. Ali era a terceirinha mesmo, não precisava ter diminuído. Mas beleza, vambora. Aprendendo. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. Ó, o golfão. Já quer me atrasar aqui. Dá licença, irmão. Obrigado. Beleza. Ali embaixo não precisa freiar tanto. Eu acho que é só largar o acelerador aqui, ó. Ele vai. Aí, ó. Dito e feito. Boa, garotão. Primeira volta a gente já tirou de letra já, hein. Ó, já conseguimos o tempo. O tempo que a volta pede aqui, já conseguimos. Boa demais, cara. Aí. Tem que dar toque no freio. Só largando o acelerador. Maravilha, maravilha. Aqui dá pra comer um pouquinho da zebra ali, ó. Sempre precisar frear muito. Boa demais também. Por que que os caras jogam pra cima, mano? Eu não consigo entender isso. Eu só coloquei do lado. O cara jogou pra cima, de propósito. E... Não consegui entender ali, véi. Pegar um pouquinho de vácuo, né. Ultrapassa. A gente tá indo bem demais, mano. Nesse treino aqui, a gente tá indo muito bem. Aí. Laguei um pouco o analógico. O carro já dá aquela chicotada. Aqui no cara não vai deixar eu passar. Já conheço, já. Esses botes. Agora aqui tem que deixar eu passar. Dá licença. Aí. Boa. Tô de bola. Beleza. Maravilha. Tá. Tá mais rápido também nessa volta aqui, hein. Ó. Aqui dá pra colocar a quarta e acelerar, hein. Olha. Tem seiscentos milésimos na frente. Aí, ó. Boa demais. Vamos pra corrida. Vamos lá, rapaziada. Eu tive uma ideia aqui, tá? É. É. Seguinte. Toda corrida, galera, tem o seu treino. E se a gente ficar fazendo treino, corrida, treino, corrida? Eu já troquei com umas meia hora já de vídeo. A gente não vai conseguir fazer todos os campeonatos assim tão rápidos, né. Igual. Ah, mano. Caraca, velho. Por que que esses caras não andam, mano? A gente vai demorar muito pra fazer todos os campeonatos fazendo o treino e a corrida. O treino e a corrida. Eu tava pensando aqui em colocar um comentário fixado aí pra vocês no topo. E pedir pra vocês comentarem aí, galera. Se eu devo fazer somente as corridas. Ou se eu faço os dois, tá? No vídeo. Tipo, eu corto a parte do treino e só coloco a corrida no vídeo. Ou se eu devo fazer e colocar as duas partes, né? O treino e a corrida no vídeo. Eu, por mim, colocaria só a corrida. Ah, mano. Eu já vi que esses bots, eles não gostam de ser ultrapassados. Eu já percebi isso, cara. Eu fui passar ele ali e ele já me deu um toquinho. Comentem aí, tá, galera? Eu vou deixar um comentário fixado no topo aí e vocês comentam. Se eu devo fazer as corridas e o treino. Né? Nos vídeos ou somente as corridas. Eu acho que seria mais vantajoso pra gente, né? Pra ter mais corridas na gameplay. Fazer somente as corridas. Mas aí eu já não sei vocês. Olha, velho. Vocês estão vendo só esses bots, né, cara? Vocês estão vendo, mano. Eles não gostam de ser passados, velho. Eles não gostam. Estamos na capítulo do primeiro já. Vambora, vambora. Ih, esse primeiro aí eu vou passar ele naquela curva ali. Ou até antes. Olha o velocidade que eu tô. Até antes, cara. Freia carro. Eu coloquei segunda ali pra frear. Ah, eu tava no freio, mano. Ai, caraca. Vacilo meu, viu, velho? Vacilo meu. Caraca, velho. Tem punições? Tem punições. Outra colisão. O cara não anda, ô, jogo. O cara não anda. Eu não posso fazer... Olha, mano. Mas que cara chato, velho. O cara não anda. Eu vou passar ele e ele me dá na porta. Vamos na capítulo do primeiro de novo. Ou exagerar naquela ultrapassagem. Se bem que se eu tivesse freado um pouquinho mais, eu não teria saído pra fora da pista. E aí, vambora. Terceira pra quarta volta. É que aqui, olha a velocidade que eu pego, mano. Eu venho muito rápido. E aí, passa por dentro. Boa, garoto. Por dentro. Receba aí, meu parceiro. Aí. Vambora, vambora, galera. Só concentrar, tá? E se pá, eu já pulo essa quarta volta pra última, tá? Pra ficar mais dinâmica aí a gameplay, galera. Não vocês vão assistir uma volta aí sem nenhum adversário na minha frente pra me passar. E o que é chato, né? Não sei também. Demorou? Primeirão nós estamos e permaneceremos. Ótimo trabalho. Bom, primeirão. P1, né? 59.7. 56 pontos. E primeira colocação. Maravilha. Tá? Já vamos pular essa parte, que é a mesma coisa. Grana. Bônus de VIP, 7 mil. Foi menos agora, hein? Dessa vez foi menos. Mas ok. Ó, volante do motor. Embreagem. Créditos. Caraca, ganhamos 35 mil créditos, assim, aleatório. Ok. Vamos continuar. Vamos continuar. Que video, vamosünje. E aí? E aí? Abertura Bora lá, rapaziada Dessa vez, pra vocês aí Eu pulei o treino, tá? Já tô fazendo a corrida Caraca, um pouquinho de Tem atenção Quase que dá merda Meu Deus Do céu O que foi isso, gente? Tem penalidade Ok Opa, opa, só foi um toque Toque de corrida Toque de corrida Coloquei aqui só a corrida Pra vocês verem, galera Pra vocês verem aí Se é melhor só a corrida ou o treino junto Tá? Estamos fazendo aqui agora Somente a corrida, eu pulei o treino Pulei assim, né? Eu fiz o treino, só que eu pulei no vídeo Ui, cara Meu amigo Eu capi de correr na pista e já esqueci como é que é a pista Oh my god Caraca, véi Não dá uma dessa não, meu parceiro E eu também larguei em décimo quinto, né? Se não me engano Coloquei pra gente largar lá atrás Pra ver se a gente consegue ficar em primeiro, né? O objetivo meu ainda é largar em último, cara Meu objetivo é largar em último e ficar em primeiro Aqui são cinco voltas Nós já estamos em sexta Na primeira volta Dá pra passar esse cara Deu Consegui Que vem que frear mais, né? E tangenciar menos Mas consegui passar Bora, bora Ah, meu irmão Quase, quase Foi quase Muito quase Poxa, o maluco deu uma freada Vocês viram, mano? Puxa no replay aí, cara O maluco deu uma freada Um brake test Caraca, véi O maluco deu uma freadona Quase que eu bato, velho Do nada Na reta O famoso Brake test, né? Sai fora, irmão Não vai que ele bate na minha lateral, não Igual os outros aí Sai fora E Beleza Segunda volta E já estamos em primeiro Tô achando que tá meio fácil Tem que aumentar a dificuldade A dificuldade é até oito, né? Eu coloquei cinco Se eu não me engano Ih, sai da pista Sem penalidades Sem penalidades, por favor Aê, obrigado Saí sem querer, véi Eu saí sem querer Beleza E aí, vamos embora Vamos embora, vamos embora Acelera Eu acho que eu já vou pular Dessa quarta pra quinta, né? Pra última volta Essa parte Essa parte aqui é da hora Essa parte dessas curvinhas aqui Eu acho muito massa Ui Fui certinho, cara Isso aí Mas beleza Tá bom Não contou Foi bom Foi bom Foi bom Vamos para a última volta Última volta, hein? 1 e 26 P1 P1 de novo, né? E 84 pontos Tá, galera? 3 de 5 Faltam duas corridas A classificação aqui em primeiro Normal Como de sempre Grana 8.200 Bônus de VIP 9.600 Total de 23.650 Tem aqui molas Sistema de combustível Transmissão Diferencial Linha de transmissão Composto dos pneus Indinição E só Aliás, só não, né? Tudo isso Bom, eu vou deixar pra terminar Esse campeonato No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado deste Se você gostou Não esqueça o seu like Se inscreva Ative o sino Te vejo amanhã Um grande abraço E valeu